Música Fala corredores, tudo bem? Chegou um dos vídeos talvez mais esperados ao longo do ano. Hoje é dia de falar e mostrar quais foram os tênis eleitos conforme o nosso canal. Os melhores tênis de corrida do ano de 2023. Lembrando sempre que entre os tênis que apareceram aqui no nosso canal, entre os tênis que nós testamos. Certo? Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente porque foram vários tênis testados, retestados aqui no nosso canal. Vários reviews estão disponíveis, inclusive todos eles tem review aqui. Então depois dá uma passadinha em cada um deles em detalhes. Vou deixar inclusive na descrição do vídeo o review de cada um deles pra você poder conhecer no detalhe. Certo? Sem parar de enrolação então, vamos então. São seis categorias dos melhores tênis do ano de 2023. E quem sabe algum deles pode ser o seu próximo tênis de corrida. Começando pelo tênis de velocidade. Esse aí, a briga foi boa esse ano, hein? Alguma dúvida? Quem ganhou foi esse cara aqui, ó. Fila KR6. Sim, meus amigos. A atualização do tênis da fila, talvez seja um dos tênis mais leves do mercado de corrida, veio esse ano e levou como o melhor tênis de velocidade. Treinos curtos, treinos de velocidade pra quem quer voar nas provas curtas e aí até uns 10k ou a galera que é canela seca. Fila Kena Racer 6. Seguindo então, vamos para a categoria de tênis intermediário. E olha que esse aí tá aqui, ó. Mudando de faixa da linha de categoria de tênis de rodagem pra intermediário. Inclusive, eu corri a muralha com ele esse ano. Essa marca que voltou a aparecer no mercado nacional. E é um dos tênis que eu ainda não conhecia. Foi uma grata surpresa, tanto que eu corri a muralha com ele. Tênis intermediário Salcone Triunf 20. É um tênis intermediário porque ele ficou ainda mais leve. Então ele pulou da categoria de tênis de rodagem para tênis intermediário. Você já usou algum tênis da linha Triunf? Galera gosta muito dele. Levou então, categoria de melhor tênis intermediário Salcone Triunf 20. Seguindo, próxima categoria. Esse que chegou aqui, ó. No finalzinho do ano. Mas, meus amigos, esse aí é barbada. Testei a versão 8, 9, 10, 11. Só não testei a 12. E agora chegou a 13. Melhor tênis de rodagem. Tênis para poder correr meia maratona, maratona. Já sabe do que eu estou falando, né? New Balance 1080 V13. Sim, meus amigos. Já corri maratonas, meias maratonas com esse modelo, os anteriores dele. Corri esse ano lá na meia maratona de Aracaju. Corri outras provas aqui no Rio. Rodei muito com esse tênis. É um tênis que já já também, pelo peso dele, vai mudar de categoria. Porque está muito leve. É um tênis espetacular. Muito confortável. New Balance 1080 V13. Categoria tênis de rodagem amortecimento. Vamos agora para a categoria de super tênis. Esse que chegou lá no início do ano e desbancou geral. Não teve para ninguém. É um dos tênis que eu mais gostei de correr de placa. E tem que ser placa de carbono, né? Não teve jeito. Os outros modelos de placa que me desculpem. Mas esse cara aqui, os japoneses, arrebentaram. Mizuno Wave Rebellion Pro. Ele que tem essa anatomia diferenciada. Ele é, para muita gente, um pouco esquisito. Para outros, não. É um excelente tênis para performance. Fiz ótimos treinos de corrida com ele. Alguns tempos que eu nem acreditava. E esse cara aqui vem dando trabalho. E muita gente, inclusive, gostando dele. Placa inteiriça de carbono por toda a extensão do calçado. Não é fácil correr com ele. Mas quando você pega o jeito, realmente faz a diferença. Melhor super tênis de 2023. Mizuno Wave Rebellion Pro. Vamos, então, para uma categoria nova que apareceu aqui no nosso canal. Para a melhor atualização. Ele que chega na sua 25ª edição. E mudou totalmente a cara, o conceito. E continua sendo um dos tênis que a gente calça e corre com ele. Corre, 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 corre. Porque ele é muito confortável. E ficou ainda mais bonito. Já desconfia de quem eu estou falando? Desse cara aqui, ó. Ele que apareceu no nosso canal no início do ano. Como o Mr. Chu. Que a Asics fez uma campanha bem legal. Com ele todo envelopado de branco. Sem nada. Corri com ele no final do ano. Para o início do ano. Com ele. Todo mundo me perguntando que tênis que era. Era o Asics Geo Nimbus 25. Olha que bonito. Tem várias cores dele. Talvez é um dos tênis que eu mais corri esse ano. Foi com esse cara aqui. Fiz meias maratonas. Fiz vários treinos de rodagem com ele. Melhor atualização. Asics Geo Nimbus 25. E vamos agora a última categoria que talvez seja uma das mais esperadas. Melhor relação custo-benefício. Melhor tênis custo-benefício de 2023. Digamos que é um bicampeão. Porque o irmão dele, a versão anterior, ganhou o ano passado. E esse ano a sua atualização ganha novamente. E, inclusive, cada vez mais gente vem correndo com ele. É um dos tênis mais vendidos do Brasil. Já sabe de quem eu estou falando, né? A marca que se reposicionou no mercado e trouxe o Olympus Corre 3 pela segunda vez. O Corre 3, nesse caso, né? Bicampeão. Melhor tênis custo-benefício de 2023. Eu já falei o ano passado. Vou repetir esse ano. Existe uma Olympus pré-modelos Corre e pós-modelos Corre. Seja o Corre 3, Corre Vento, Corre Grafeno, Corre Trilha. Realmente, a Olympus se superou de longe. Se reposicionou e fez novos tênis de corrida. Que tem brigado de igual para igual com vários tênis importados. E esse cara aqui, sem dúvida alguma, é o melhor custo-benefício de 2023 e tende a ser também no ano que vem. Será que o Corre 4 vem aí? Aguarde. Tá então, meus amigos, esses foram os tênis escolhidos no nosso canal. Você tem algum deles aí no seu armário? Testou algum deles? Correu? Gostou? Coloca nos comentários quais deles você tem. Ou, se você tem mais de um desses aqui, se concorda com a gente. E, inclusive, se você está pensando, já estava de olho em algum desses modelos para poder comprar, para poder correr o ano que vem. Está aí o nosso veredito dos melhores tênis de corrida de 2023, segundo o nosso canal, pelos testes que nós fizemos. Parabéns às marcas, a todo mundo que está envolvido no desenvolvimento dos produtos, no marketing e tudo mais. Excelentes tênis, sem dúvida alguma, para você poder escolher e correr desde já e, de repente, 2024 também. Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos. Compartilha nos grupos de WhatsApp, de assessoria, para todo mundo que gosta de tênis. O pessoal fica esperando essas eleições, os melhores tênis do ano, para poder comprar para o ano que vem. Tem o review de todos aqui na nossa descrição, para você poder conferir. E, quem sabe, pode ser algum desses o seu companheiro de corrida para 2024. Pede, inclusive, para o Papai Noel. Pode ser uma boa opção. Só manda esse link do vídeo para aquela pessoa que está aqui com um andar de presente. Quem sabe, hein? Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Tem review de vários produtos aqui no nosso canal, corrida, informação pré-prova. E, como sempre, no final do ano, a gente faz essa eleição dos melhores do ano para ajudar você a comprar o seu próximo tênis de corrida. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é programa, quilometragem, sempre com cá. Usa a nossa hashtag, programa, quilometragem, tudo junto. Comprou algum tênis a partir do nosso review dessa linha, inclusive? Posta uma foto correndo com ele, bota a nossa hashtag para te dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo! Valeu!